A gente tem que enaltecer a luta de todo mundo, acho que foi um jogo muito difícil, precisávamos voltar a vencer, a gente vinha de dois empates, perdemos fora de casa, então a gente fez prevalecer o mundo de campo novamente, voltamos para a competição, para a disputa pela classificação, então acho que foi um jogo difícil demais, principalmente para nós goleiros, para bater na bola, não tem apoio, bola, campo encharcado, qualquer desvio também, então, mas graças a Deus é tudo certo, vencemos o jogo 2x0 e acho que está todo mundo de parabéns. O Léo Jabá falou logo após a partida ali que o que aconteceu em Mirassol foi uma fatalidade, que aquilo lá não é o São Bernardo e hoje a gente conseguiu mostrar em campo e novamente se impor na partida e que se acontecesse aquele jogo de novo em Mirassol, não ia ser da forma como foi. Com certeza, eu acho que ali foi uma fatalidade, um acidente, coisas que acontecem, a gente é profissional, está sujeito a isso, mas o que vale, eu acho que é isso, é o pós, é como você vai reagir após um jogo como aquele e reagimos bem, eu acho que essa é a prova do nosso grupo forte, todo mundo que entrou se dedicou ao máximo e essa vitória aí é para todos que acreditam no nosso trabalho e vai em busca dos objetivos. Parabéns Alex. Valeu, um abraço.